Será que existe um percentual de gordura que seja ideal? Não sei. Bom, se você tem essa dúvida, já curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas e deixa aqui embaixo nos comentários quanto de percentual de gordura você quer ter. Se você é seguidora antiga aqui do canal, já me ouviu falar algumas vezes que o seu peso sozinho não é um bom parâmetro de evolução. Por quê? Porque a balança não leva em consideração a sua composição corporal, que é a quantidade de massa magra e de gordura que você tem. Se você ganha 2kg de massa magra e perde 2kg de gordura, na balança continua a mesma coisa. E aí, o que você acha? Que nada aconteceu. E fica triste. E desiste de tudo. E come brigadeiro. Enfim, então balança é uma merda. Vai credo, é. O seu peso sozinho, ele só me diz se você tá mais leve ou mais pesada. E não se você tá mais gorda ou mais magra. Inclusive, gente, essa neura, né? Essa psicose com peso é o que tem feito tantas mulheres se tornarem falsas magras. Porque elas só olham o peso na balança e aí depois não entendem por que que tem flacidez, por que que tem celulite, por que tem gordura localizada. É porque, embora o peso esteja normal, a composição corporal tá ruim. Isso significa pouca massa magra, pouco músculo e uma quantidade de gordura muito alta. Com isso, uma dúvida muito comum é, Carla, eu já entendi que peso sozinho não é um bom parâmetro. Mas, qual seria o percentual de gordura ideal? E o que que seria um percentual de gordura considerado alto? Bom, mais uma vez, não existe ideal, até porque isso depende de inúmeros fatores, como gênero. Homens tendem a ter um percentual de gordura menor. Depende também da sua idade, né? Conforme a gente envelhece, a gente vai aumentando o percentual de gordura. Isso é natural de acontecer. E também depende da sua genética. Algumas pessoas acumulam mais gordura e outras acumulam menos. Porém, de maneira geral, de maneira simplificada, pode-se dizer que as mulheres podem ter percentuais de gordura de 15% a 23% e os homens de 8% a 18%. Tô falando aqui de pessoas normais, não de atletas. Tô passada! Vale lembrar que percentual de gordura muito baixo também tá associado a risco. Principalmente para mulheres. E principalmente em relação ao funcionamento dos hormônios. E esse número, né, de 15 a 23 é uma média. Quanto mais baixo tiver esse percentual, melhor em termos estéticos. Ou seja, definição muscular, melhora da aparência da celulite, redução das gorduras localizadas. Enfim, esteticamente, quanto mais baixo, melhor. E existem várias maneiras de você saber o seu percentual de gordura, né? Seja por dobra cutânea, bioimpedância, dexa. Mas, o melhor parâmetro, que não deixa dúvidas, é o espelho. Na verdade, é a maneira como você se sente ao olhar para o espelho. Porque todos esses parâmetros que eu falei, eles têm as suas limitações, né? Seja por quem tá avaliando, seja pelo aparelho que foi usado. Por isso, o mais importante é você olhar para o espelho, focar nos seus pontos positivos, parar de ver só defeito, começar a se amar, se gostar. Uma mulher bonita como eu. E aí, esse cuidado pode, sim, se refletir ou não num corpo mais magro. Vai ser sempre uma escolha sua, pessoal e intransferível. Os números, gente, eles servem, podem servir, né? Como parâmetro de evolução. Mas eles não ditam o seu caráter, eles não ditam se você é uma pessoa boa ou não. Eles não ditam o seu nível de satisfação pessoal. Então, não se prendam exageradamente a números. Essa é a minha dica, o meu conselho mais importante para vocês. Bom, espero ter respondido essa dúvida que é tão comum. Ativa as notificações do canal para você sempre ser avisada quando eu postar um novo vídeo. Beijo grande e arrasa nos três.